Pudim de minuto. Ingredientes. 1 ovo, meia xícara de leite integral, meia xícara medida de leite condensado, meia colher de chá de essência de baunilha opcional. Calda. 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de água. Como fazer o caldo do pudim de minuto? Separe 3 canecas e coloque uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água em cada uma. Misture e leve ao micro-ondas por um minuto em potência alta. Passo 2. Depois vá aquecendo de 30 segundos em 30 segundos até caramelizar, sem mexer, para não açucarar o pudim de minuto. Dica. Tome sempre cuidado e tenha calma para que a calda não queime. Passo 3. Distribua bem a calda em volta da caneca e reserve. Modo de preparo. Passo 1. Numa tigela, coloque um ovo inteiro, adicione meia xícara de leite, meia xícara de leite condensado, meia colher de chá de essência de baunilha. Passo 2. Misture até ficar homogêneo. Passo 3. Distribua nas canecas caramelizadas até a metade de cada uma. Passo 4. Leve ao micro-ondas em potência máxima por um minuto. Observação. Se após um minuto, ao retirar o pudim continuar muito líquido, deixe mais 30 segundos e mais 30 segundos... ... ... ... ... ... ...